As exportações brasileiras de suco de laranja estão em franca recuperação. Aos poucos, a oferta vai se recuperando dos problemas observados entre 2016 e 2017. Os estoques começaram de novo a crescer e o volume disponível para exportação vai chegando novamente ao seu patamar normal. Muito provavelmente, nesse contexto, as exportações voltarão a bater a marca de pelo menos um milhão de toneladas nessa safra que termina agora no próximo mês de junho. Ao meu lado, Ibiapaba Neto, diretor-geral da Associação Brasileira dos Exportadores de Sucos Cítricos. Ibiapaba, as coisas estão voltando ao normal aos poucos? Sim, as coisas estão voltando ao normal aos poucos. O que a gente percebe é que nos sete primeiros meses do ano safra, as exportações brasileiras avançaram 20% em relação ao mesmo período da safra anterior. Por que isso acontece? Nós passamos na safra anterior por um período de restrição de oferta muito grande, por conta de uma safra muito pequena, a menor em 28 anos, que obviamente gerou uma produção de suco muito pequena. E isso impactou na oferta de suco. Agora, com os estoques voltando a níveis normais, as empresas estão movimentando esse produto para os destinos de exportação para que possam fazer as suas vendas. E nós estamos retomando aos poucos os nossos mercados principais, na União Europeia e Estados Unidos. As vendas estão fluindo bem para esses mercados? O que a gente ouve quando a gente fala com os nossos clientes, com os engarrafadores, é que ainda há espaço para retomada de suco de laranja, de venda de suco de laranja, mas as vendas, pelo menos, já estão um pouco melhores do que no período de restrição de oferta. Então, isso é muito importante, você ter o produto disponível para o consumidor. E a gente tem uma clara oportunidade no mercado americano por conta dos problemas climáticos que a Flórida passa e que dão aí para a gente uma oportunidade bastante interessante de aumento de demanda. Os estoques ainda estão longe de voltar a um patamar normal, né? Quando isso pode acontecer? Isso vai depender muito da próxima safra, safra 18-19. O que a gente sabe agora, neste momento, é que muito provavelmente os estoques de suco, eles vão estar mais ou menos em torno de 254.200 toneladas em 30 de junho, que é a passagem de safra. O que isso significa? São 12 semanas de abastecimento. Considerando o prazo que demora de um navio sair aqui do Brasil, chegar na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo na Ásia, é um estoque bastante apertado ainda. Então, se a gente não está naquele ponto de ter uma escassez de produto, também não tem muita gordura para queimar. De alguma maneira, essa recomposição de oferta tem provocado uma pressão adicional sobre as cotações do mercado internacional? Quer dizer, a gente sabe que os preços subiram muito entre o fim de 2016 e, principalmente, o primeiro semestre de 2017, por causa da escassez de oferta no Brasil. Essa recomposição tem feito os preços caírem? É assim que funciona o mercado, baseado nas leis de oferta e demanda. Quando a gente olha o que aconteceu na safra 15-16 para 16-17, uma valorização do suco e da fruta. No caso do suco, foi de 41% e da fruta de 50%. E da safra passada para esta agora, quando você tem essa acomodação de oferta, como você bem observou, a gente percebe que o suco desvalorizou 20% na média, enquanto a fruta desvalorizou 13% também na média. Isso significa uma transferência de renda da indústria para os produtores, justamente ocasionada por conta dessa procura pela matéria-prima que aconteceu no período anterior. Muito bem. Muito obrigado, Ibiapaba. Eu que agradeço.